O que é importante do senador Eduardo Braga é que ele foi procurado pelo Roberto Dias, insistentemente, isso é muito grave. No dia 12 de março me levaram ao Ministério da Saúde o reverendo Hamilton, o Dominguete, o coronel Elcio Bruno da Instituto Força Brasil. Lá nós estivemos dentro do Ministério, já nas dependências do Ministério, com o coronel Boechat, coronel Pires e com o coronel e secretário Elcio Franco. Nós temos uma associação de vários coronéis do Exército em torno desta operação. Posso falar? Nós estamos falando de negociatas entre membros do governo que envolvem o presidente com uma empresa que não tinha o que entregar. Deixa eu mostrar aqui a conversa de Maria Helena. Ela diz, ontem o reverendo esteve com o presidente, encontro em que estava combinado para tratar sobre o contrato com a Davate. Então o presidente estava envolvido sim nesta negociata. Vossa senhoria deixou a nu o que é o governo brasileiro hoje. A quem o Brasil está entregue? No momento em que o Brasil já tinha centenas de milhares de pessoas mortas, por conta da incompetência, da inoperância, da insensibilidade desse governo, por não ter adquirido as vacinas no momento adequado, e o Ministério da Saúde cheio de pessoas que estavam em busca de algum tipo de benefício, de vantagem pessoal. É a própria caracterização do desgoverno. A腳. Aparation do desgoverno. Areceção do desgoverno.